Cara, você é a irmã, cara, dela, velho. Tem esse Paracitinho, né? O outro fala. Bora, bora, bora. Tá com a luta final, galera. Luta final. Tá pô, mal. Meu carinha vai perder. Vlad, Tupara! Eu perdi, cara. Eu perdi, eu perdi. Eu perdi, cara. Eu perdi, ó. Ó, eu perdi. Aqui no vídeo. Ah! Táendo. Atvalidado, cara. Oh. Praga. Nossa,ita, pai. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL